Então fala família do canal ArquiloGBR, pessoal aqui fala Marcos e hoje quero mostrar pra vocês a melhor build do Elder Ring de Mago, entendeu? É disparada, essa daqui é a melhor build de Mago. Gente, essa build aqui é feita pra DLC, mas eu já fiz uma build de Mago pro jogo base, vou deixar um card aqui em cima pra quem não tiver a DLC, entendeu? Então bora lá família. Ó, primeiro de tudo na DLC é o seguinte, você tem que pegar os fragmentos de... da Benção aqui do Reino das Sombras. A Benção do Umbra Árvore e a Benção aqui de baixo. Esses dois é quase obrigatório ser o pai, ele é mais o primeiro do que o segundo. Então você, antes de você lutar contra qualquer boss, ficar rushando os boss, tenta o paz daqui o máximo possível que você conseguir, entendeu? Eu já tô no fim da DLC, por isso meu tá tudo pado. Família, agora é o seguinte, vou deixar uns vídeos mostrando pra vocês quanto essa build é destrutiva, entendeu? Ela acaba com os boss, literalmente todos, até o Radan, essa build conseguiu levar ele fácil, em dois minutos. Então bora lá. Ó então família, agora eu vou estar mostrando pra vocês os buffs, como é que você vai usar. Primeiro você vai usar esse Uívula da Loucura aí, até completar a barrinha toda. Lembrando que você tem que completar, senão o buff não conta, entendeu? Então ficou enlouquecido aí. Aí você já pode usar seus outros buffs, que é o Votos Dourado. E o Elixir, né? Você tomou o Elixir aí, já pode invocar o Golem também. Porque isso vai te ajudar e muito, entendeu? Aí família, você usa a Terra Mágica e solta o primeiro ataque no boss. Ó o tanto de vida que vai arrancar, ó. 13k numa porrada só. Então isso aqui é excelente pra você matar os boss. Ó então família, agora que já mostrei o quão destrutiva é essa build aqui. Vou estar mostrando ela lutando contra o Radan, o último boss da DLC. É o seguinte família. Eu não sou um jogador muito bom e tal. Por isso que eu não consigo desviar dos ataques. Eu sinto que essa build aqui, a fraqueza dela, é que ela é papel, entendeu? Então você vai tomar um hit ali, metade da sua vida vai embora. É tipo o normal de mago, né? Então você tem que tomar cuidado dos ataques aí que você vai tomar. Se eu que sou mais ou menos assim conseguir, tipo, usar ela bem. Vocês que manjam na esquiva aí, vão conseguir tirar de letra esse jogo, entendeu? Vocês podem ver aí, ó. Que eu tomo quase todos os ataques que ele lança. Eu não consigo desviar muito bem. Quase todos os ataques eu tomo, entendeu? Vocês veem aí que ele arranca muita vida minha. Mas eu ainda arranco muita vida dele, porque a build tá muito apelona. Então o esquema dessa build é você, tipo, se afastar, deixar ele focar a atenção no seu golem, né? E ir atacando de longe. Você não pode ficar muito próximo dele, senão ele começa a combar em você e não para. É simples assim. Então o esquema é ficar correndo dele até ele pegar a atenção no golem. Lembrando que, como é o último bota da DLC, ele é muito forte. Então ele de vez em quando vai levar seu summon com certa facilidade, né? Então fica fugindo dele aí até ele ser atraído pro golem. Aí depois você espanca ele, entendeu? E simples assim, eu consegui matar o boss no mais difícil da DLC, entendeu? Ó, então, família. Agora vocês já viram o que a build é capaz de fazer. Eu vou estar mostrando pra vocês meus atributos. Lembrando que eu tô no nível máximo, mas a build você já pode fazer no nível 200. Por que que eu não recomendo você fazer no 150? Porque tem algumas coisas que fica meio apertado já no 200. Então, recomendo que você consiga fazer ele no 200 no mínimo, tá? Vamos lá, ó. Vitalidade, você vai colocar 50 pontos. Mente, você vai colocar 50 também. Fortitude, você pode colocar 30. Força, 10. E destreza da 16. Inteligência, 80. Por que que inteligência é tão alta? Porque o build aqui é focado no animado. Então você vai aumentar isso daqui no talo. Fé, 33, entendeu? É um valor que tá aqui, bom aí pra você usar todos os buffs. E Arcano, 9. Fechou? Então essa daí é a build de nível 200 aí pra vocês. Vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês não se perder. Qualquer coisa, vocês tiram a print, beleza? Vamos lá, agora eu posso mostrar os equipamentos pra você da build. O item mais importante da nossa build aqui é sem sombra de dúvida o cajado. Por que o cajado? Porque ele fortalece feitiços de visibilidade. E é o feitiço que nós usa mais aqui na build, que é o nosso dano, entendeu? Então o ideal é você ter dois, porque esse fortalecimento, comba, entendeu? Então o ideal é você ter um em cada mão. Aí você vai falar, mas como é que eu pego dois cajados da perda, sendo que só tem um no jogo? Você tem duas formas de pegar esse cajado. Ou você vai pedir pra um amigo dropar, ou você vai fazer o negame plus. Eu sei, é difícil, mas só tem essas duas formas, entendeu? Então você pode substituir o segundo cajado da perda por outro cajado aqui. Eu gosto de usar esse cajado brilhante de Lucette, que eu acho que é o melhor, né? Mas você pode substituir ele aí por qualquer um que você quiser. Outro item aí que você pode substituir é a espada. Você pode colocar qualquer espada aqui, eu só coloquei pra você ter um dano físico na build. Então se você não quiser, você pode tirar essa arma aqui. Aí você fala, ah, por que você usa dois selos? Gente, lembra que eu falei pra vocês aí que você tem que acumular loucura até o máximo? Até o seu personagem sofrer dano? Então, esse selo da chama frenética, ele causa um leve acúmulo de loucura. Então vai ajudar você a encher a barrinha mais fácil. E também ele fortalece o encantamento da chama frenética. Muito bom esse buff aí. O segundo selo é o da Ordem Áurea. Ele fortalece os feitiços da Ordem Áurea, que é o nosso voto dourado. Gente, por que você tem que encher sua barra de loucura até o máximo? Porque, coge dois itens, né? O saco preto aqui, ele dá um dano a mais pra você quando você tá enlouquecido. E o amuleto também. Então são dois itens aí que você tá com loucura, é um buff a mais, né? Outro item aqui que você tem que pegar aqui na DLC, é esse ferreiro golem aqui, que é o nosso summon, que vai te ajudar aí muito na DLC. Então vai procurar ele aí. Eu acho que você consegue pegar ele de boa, não é muito difícil não. Família, agora é o seguinte. Sobre os amuletos aqui, que é do jogo base, você tem que tomar cuidado só com um, que é o talismã de escorpião mágico. Por que eu falo que você tem que tomar cuidado? Porque esse talismã é perdível, entendeu? Se você não fez a quest do maluquinho lá, você perde esse talismã aqui. Então é um talismã perdível se você perdeu, ou se faz outra run, ou você pede pro amigo dropar, que não tem outra forma. O ícone de Godfrey é um talismã fácil aí de pegar. Esse talismã da massa de pedra também é muito fácil pegar. Se você não tiver esse talismã do executado envelhecido, você pode substituir esse talismã aqui, por esse talismã aqui, o talismã da espada do ritual. Ele aumenta seu poder de ataque quando sua vida estiver cheia. Só que como na DLC você sempre está tomando hit, eu decidi tirar da nossa build. Olha então, família, agora eu vou estar mostrando pra vocês nosso elixir magnífico. Qual que vai ser as lágrimas que você vai colocar aqui. Pessoal, você coloca na primeira aqui, lágrima rachada envolvida por magia, porque isso vai aumentar seu dano. Na segunda, você pode colocar a lágrima oculta de cerula, que vai eliminar o custo de pf, que é a mana nossa. Então agora nós podemos ir para os nossos buffs e nossas magias que nós usamos aí na build. Olha então, família, estamos aqui nas magias. Você vai procurar essa terra mágica como buff, porque isso daqui vai ajudar demais no dano da sua magia aí. Outra magia aí que você vai pegar também é o cometa noturno, que é a magia base da nossa build aqui, que vai fazer todo o dano aí. E outra magia que eu gosto de usar é a forma oculta, porque isso deixa seu personagem quase invisível, né? Semi-invisível aí, por causa o boss vai te ignorar por algum tempo a mais. Fica muito bom você usar, mas caso você não queira usar, é só tirar. Os buffs essenciais da build aqui, os que eu mais gosto, né? É o voto dourado e o uivo de loucura aqui, ó. Vamos descer. Aqui, ó, o uivo e loucura. Esses dois buffs, o voto dourado e o uivo da loucura, eu não recomendo que você tire, que são os melhores buffs do jogo aqui. Então, família, agora que eu já mostrei todos os itens aí que nós usamos aqui na nossa build, agora eu estou mostrando algumas localizações para vocês. Lógico, não vai dar para me passar todas as localizações, porque teve alguns itens que foram dropados para mim. Então eu não vou saber a localização exata. Então, bora lá. Cometa Noturno. Vou mostrar a localização dele, porque fica bem no comecinho. Ó, fica aqui, ó, pessoal. É uma área um pouco avançada, mas tem como você vir para cá no começo do jogo e pegar o cajado e essa magia do Cometa Noturno. Aqui, ó, pessoal. Esse grito da loucura aí, você pega mais ou menos... Nessa localização aqui, ó. Torre da Chama Frenética. Bem aqui. Pessoal, esse voto dourado, você pega ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só não estou mostrando certinho a localização e não pegar, porque nem eu lembro direito. Nessa localização aqui, ó. Entendeu? Vou pegar ele aqui, que é bem facinho. Essa magia aqui, ó, forma oculta. Nessa localização aqui, ó. Torre pedrilhante de miragem, entendeu? Você pega lá. Você fica invisível e os bós não te vê. Pessoal, o selo da Ordem Áurea, para aumentar aquele feitiço lá que nós usamos. Fica nessa localização aqui, ó. Nessa igreja da Tavern Menor. Fica nessa localização aqui, ó. O ícone de Godfrey. Tarismando Escorpião Mágico. Esse daqui é meio chato de pegar, porque você tem que fazer uma quest inteira para pegar ele, entendeu? É a quest do maluquinho que fica aqui, ó. Fica nessa torre aqui, ó. Torre pedrilhante de silúvias. Tem que fazer essa quest aqui desse cara aí. Ele já está até aqui, ó. Faz a quest dele inteira para ele dropar esse talismã para você. Que é o talismã da massa da pedra. Esse talismã também é o menino que dropou para mim, ó. Fica nessa localização aqui. Mais ou menos aqui, ó. Onde eu marquei. Ó, então, família. O nosso último item aqui que eu vou estar mostrando para vocês é o seguinte. Ele fica nessa foja da ruína. Qual que é o item que está aqui? Aquele gigante lá que vai tancar os bosses, entendeu? O sumo no seu. Nossa invocação. Então, família. Quem gostou do vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E se a build funciona para você, deixa aqui nos comentários se você gostou, entendeu? Então, obrigado até aqui. Até a próxima. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.